Quais estilos de barba serão tendência para 2023? Se você está curioso e quer saber qual estilo você pode escolher para adotar esse ano, então vem comigo. Roda a vinheta. Fala, loucos por barba! Tudo bem com vocês? Edson Barbarroca falando aqui com vocês. Sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal de barba. E aí, galera, como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Galera, 2023 já começou. E muitos de vocês aí querem saber quais serão as tendências. E pensando sobre esse assunto, eu resolvi trazer para vocês aí 5 estilos de barba que vai ser tendência em 2023. Se você está procurando um estilo que você quer adotar para este ano, então, com certeza, um desses 5 estilos que eu vou te apresentar, você vai adotar. Porque realmente são tendências que vão bombar aí em 2023. Mas antes de falar para vocês quais são esses estilos de barba, eu preciso te perguntar. Já se inscreveu no canal? Ainda não! É muito fácil, rápido e prático. Desce um pouquinho o vídeo. Clica no se inscrever, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos. Aí, quando sair um novo vídeo sobre estilos de barba, com certeza o YouTube vai te notificar. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Se inscreve, ativa a notificação e passa a barba no like aí para fortalecer. Agora sim, bora para os estilos. E lá vamos nós! Em quinto lugar, ficou aí a barba longa, a famosa long beard. Isso mesmo. Galera, desde 2015, quando a barba voltou com força para o Brasil, essa tendência vem aumentando a cada ano. E em 2023, realmente a long beard veio para ficar. E é uma tendência muito forte. Você que frequenta barbearia, com certeza aí já viu vários homens adotando esse estilo. O estilo da barba longa. Por quê? É um estilo aí que pode variar bastante. Então, você pode ter uma barba longa no estilo viking, no estilo espartano, no estilo lenhador e por aí vai. É um estilo aí bem versátil e um estilo que agrada bastante aí a grande maioria dos homens. Realmente, é um estilo que veio para ficar. É o estilo que eu estou usando. Eu estou usando aí um estilo long beard no formato aí de lenhador. Então, é um estilo que agrada muito de vocês aí. Porém, não se engane. Se você pretende ter uma long beard em 2023, você tem que cuidar bastante da sua barba. Tem que usar produto específico para a barba, ter paciência e realmente se empenhar em cuidar. Porque muitos de vocês aí querem ter uma long beard, porém não querem ter cuidado nenhum. E aí, o estilo long beard vai por água abaixo. Você fica com a barba feia, desalinhada, relaxada e muitas vezes passando aí uma má impressão. Então, se decidiu que vai ter uma barba longa, você tem que cuidar aí o ano inteiro. Beleza? O quarto estilo de barba aí que vai ser tendência aí muito forte em 2023 é o estilo rústico. Porém, essa barba aqui não se engane. Não é porque ela tem um formato rústico que parece que não está bem cuidada, que ela não merece ser cuidada. Pelo contrário, você vai ter aí que cuidar bastante. Porque essa barba aqui tem um estilo rústico. Ela tem aí as linhas bem marcadas. A linha de baixo do pescoço, a linha da maçã do rosto. Então, ela só engana que é rústica, que parece que não tem cuidado nenhum. Mas, pelo contrário, essa barba aí exige bastante cuidado. Exige produto específico para barba e também manutenção. Então, se decidiu que vai ter uma barba rústica, pode colocar a mão no bolso aí para cuidar. Ou você mesmo faz a manutenção em casa, ou você vai aí ao barbeiro a cada 15 ou 20 dias para deixar aí o desenho da barba sempre alinhado. Então, a barba rústica aí vai ser uma tendência muito forte no universo da barba aqui no Brasil e também lá fora. Porque, realmente, é um estilo bem interessante. É um estilo aí que deixa o homem com aspecto mais rústico. Parece que não tem cuidado com a barba. Porém, ela está bem arrumada e alinhada. Mesmo com ar de rústico, precisa muito de cuidados. E é uma forte tendência em 2023 a barba rústica. Beleza? O terceiro estilo aí que vai bombar em 2023 é a barba média cheia. Essa barba aí é uma tendência desde 2022. E na metade de 2022, para entrar 2023, realmente pegou com muita força. Tem muito barbudo aí deixando a barba mais cheia, porém um pouco mais curta. E aí ela se torna uma barba média e cheia. E isso tem chamado bastante atenção aí da galera nas barbearias. É uma barba aí que tem um estilo muito marcante. É um estilo com muita presença. Porque é uma barba com bastante volume. Porém, é uma barba média. Então, é uma tendência muito forte. E você vai começar a perceber que muitos homens vão adotar em 2023. É uma barba que tem uma presença bem marcante. Então, muitos homens aí que trabalham com comércio, que são executivos, que trabalham com público, vai adotar bastante. E é uma barba que passa bastante seriedade. Então, é bem interessante. Muitos homens aí vão adotar aí o estilo da barba média cheia. Porque realmente é um estilo que veio pra ficar. Então, se você tá procurando um estilo pra deixar a sua barba cheia, porém, num estilo mais curto, a barba média cheia realmente vai cair como uma luva pra você. Porque realmente é uma tendência que veio pra ficar. Beleza? O segundo estilo que vai bombar bastante em 2023 é a barba curta desenhada. Isso mesmo. É uma barba que agrada bastante aos homens e agrada aí 90% das mulheres. É uma barba de poucos dias que dá o ar aí de um homem um pouco mais rústico. Um homem aí que está deixando a barba crescer. Um homem aí com certo mistério. Então, muitas mulheres se agradam com esse estilo. Porém, não se engane, esse estilo aqui precisa de bastante manutenção. Porque, como eu disse, é um estilo de barba curta, porém desenhado. É um estilo aí que precisa fazer a manutenção semanalmente. Então, se você não tem uma certa habilidade, não consegue fazer manutenção em casa, você vai ter que colocar a mão no bolso aí pra fazer essa manutenção toda semana. É uma barba que precisa ser aparada toda semana e também desenhada toda semana. Então, vai gastar uma certa grana se você não tem habilidade aí pra fazer a manutenção em casa. Porém, se você tem essa habilidade, com certeza aí você vai economizar na grana e vai ficar em alta. Porque esse estilo da barba curta desenhada vai bombar em 2023. Porém, só lembrando, você vai precisar aí fazer manutenção semanalmente. Então, pensa bem aí se você vai escolher esse estilo pra você. Mas é um estilo bem legal que atrai bastante aí as mulheres e muitos homens curtem bastante esse estilo. Beleza? Em primeiro lugar, ficou o estilo degradê. Galera, realmente esse estilo veio pra ficar. Você pode entrar dentro de uma barbearia e perceber aí que a cada 10 pessoas que cortam o cabelo e tem barba longa ou média ou por fazer, qual estilo que seja, vai adotar aí o estilo degradê. E é bem interessante que o estilo degradê na barba se conecta aí com o fade, com o degradê do cabelo. Então, muitos homens aí gostam desse estilo. O ano passado eu usei bastante esse estilo. Eu conectava direto a minha barba com o meu cabelo. Então, é uma tendência muito forte. É uma tendência que veio pra ficar. Se você tá indo com uma certa frequência aí na barbearia, começa a prestar atenção. A grande maioria dos homens que tem barba já estão adotando esse estilo. E é um estilo bem legal. É um estilo bem versátil. Porém, você tem que tomar um certo cuidado. Tome cuidado na hora de descer bastante o degradê. Pois, muitas vezes aí, esse degradê pode acabar detonando a sua barba e você vai ficar bem chateado. Então, já acerta aí com o seu barbeiro aí pra não ter erro. E aí você poder fazer aí a conexão certinha do cabelo com a barba. Realmente, é uma tendência muito forte e é um estilo de barba que veio pra ficar e vai bombar em 2023. É um estilo aí que precisa de manutenção. Então, quando você for cortar o seu cabelo a cada 15, 20 dias, com certeza você vai precisar aí fazer a manutenção do seu degradê na barba. Então, é bem tranquilo. É um estilo aí que dá pra você manter aí sossegado o ano inteiro. Mas, precisa aí ter uma certa frequência no barbeiro. Pra deixar sempre alinhado, arrumado e com um estilo em dia. Então, é um estilo que veio pra ficar e vai bombar bastante em 2023. Pode ter certeza. Se você já tá percebendo que o estilo degradê já está bombando aí na sua barbearia, deixa aqui embaixo nos comentários. Ou mesmo, se você já adotou esse estilo pra você, também deixa aqui nos comentários. Realmente, é um estilo que vai bombar e vai durar vários anos aí porque é um estilo que agrada aí 90% dos barbudos. A grande maioria gosta bastante desse estilo degradê. Um fade aí na sua barba conectando o seu cabelo. Então, realmente, é um estilo muito legal. Beleza? Galera, esse foi o vídeo de hoje. Estilos de barba que serão tendência em 2023. Eu espero ter passado pra vocês todas as informações de uma maneira tranquila, coerente e bem sucinta. Mas, se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. E logo depois desse vídeo, a gente faz aquele bate-papo maroto onde eu tiro todas as suas dúvidas. Também, aproveita e compartilha aí nas suas redes sociais se você está curtindo o nosso trabalho aqui no YouTube. Aproveita e compartilha com aquele seu amigo que está querendo um estilo de barba pra 2023. Aproveita também e segue a gente nas outras redes sociais do Barbarroca. No Instagram, no Facebook e também no TikTok. E se você chegou até aqui e está gostando do nosso conteúdo, passa a barba no like aí pra fortalecer. Eu espero você no próximo vídeo. Um forte abraço a todos. Força e fé. Fui!